Bom dia, hoje não é um bom dia para o Miguel, não é bom dia não, boa tarde gente, hoje não é uma boa tarde para o Miguel porque a gente está indo no posto. Tomar vacina de novo, é a última também, só depois de um ano. E como ele ficou doentinho, a gente vai ter que dar a de 5 e a de 6, mas isso tudo junto, né meu anjo? O nosso pediatra autorizou, não sei se eles vão dar, né? Você é de vacina com você? 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 Eu vou liberar. Oi gente, a gente voltou aqui aonde a gente veio passar o dia dos namorados, né amor? Sim, viemos ver os bichinhos. A gente está mostrando os bichinhos para o Miguel. Hoje fez um sol bem bonito e aí a gente resolveu vir aqui passear com o Miguel. E tem uma avestruz aqui, gente, ó. Uma galinha em cima da árvore ali, ó. Uma galinha de topeca ali. Deixa eu mostrar a peluda ali, ó. E lá tem a galinha peluda. E aí tem umas galinhas super barulhentas ali. Ela fica falando, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Galinha de Angola. Ela fala, tô fraco, tô fraco. Tem coelhinho aqui, gente. Tem todo tipo de bicho, né? A galinha é peluda, gente. Aqui é as galinhas de Angola. Tá batendo a galinha. Ela fica brava, ó. Tô fraco, tô fraco, tô fraco. Ah, eu estou comendo, ó. Tô fraco, tô fraco, tô fraco. Miguel. Tô fraco, tô fraco. Sumiu Aqui tem um coelhinho Olha que bonitinho Um ovo, dois ovos, três ovos Uma gordita de coelhinho é doida Eu sei, mas ele está deixando fazer carinho Ele está gostando Cuidado com o que tem Esse aqui está bonzinho Ai, que carinho gostoso Ai, como ele é curtinho Como é seu bonzinho Vamos levar ele para casa, Miguel Passa a mãozinha nele Ixi, marido, dona Zoleia Ai, que carinho gostoso Faz carinho nele Que carinho mais gostoso Como ele é macio Olha Olha Olha, estou lá chamando você Olha Olha Ai, que carinho gostoso Está tomando água Está tomando aguinho Marizinho deve estar bonitinho Agora a gente sentou aqui no chão com ele Sentado no chão na gama Mais gostoso Olha Olha o teu pai dando trabalho Olha O que o papai vai fazer? Vida Olha lá Olha o papai dando trabalho Quer ver o bicho catar ele, Miguel? Você acha que é limão? Limão? Tadinho É laranja, é laranja Não gosta Olha o pescoço dele Ele vai comer teu amor Você não gostou? Olha o pescoço É laranja Ele não gostou de laranja Meu amor, você gostou dos bichinhos? Hã? E o sol já está indo embora, né amor? De novo, né? Tem algum índio assistindo nós aí para fazer uma dança do sol Que tem a dança da chuva, deve ter a dança do sol também Mas estamos em casa e está aquele sol assim Meu Deus do céu Que sol maravilhoso Dá até para tomar sol Para ficar moreno Mas sai na rua O sol vai embora O sol some Olha lá te olhando Cara, eu tenho de laranja, meu Vai lá com as galinhas Levanta Vai lá nas galinhas Vai lá com as galinhas, vida Vai lá com as galinhas Chama Chama galinha Como é que chama galinha? Pó, 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 pó 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 Chama Galinha Ô galinha E ele está te olhando Galinha Vem galinha, vem Ô galinha Fala pó, 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 pó Pó, pó, pó Pó, pó Esse é um pato, ó Viu? Vai tirar a touca Tô sentada na grama A gente está indo ver as cabras Eu amo cabra Bem aqui nesse cantinho tem uma cabra Miguelzinho, a cabra, meu amor A gente deu uma mega de uma volta A gente estava lá, ó A gente andou tudo isso aqui Vem aqui Pra ver se a gente conseguia ver a cabra E tem algumas aqui, ó Acho que elas não vão vir Segura? Eeeh! Eeeh! Eu quero ver a ideia. Eeeh! Uaah! Ah! Uaah! 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 Gente, aqui é tão gostoso Tão gostoso, não dá nem vontade de ir embora Acho que a gente vai mudar pra cá É, vamos mudar pra cá Aqui é muito gostoso E olha aqui, a gente tá indo ali na frente Pra ver o que tem Porque cada lugarzinho aqui é um diferente do outro É, um cantinho Cada cantinho Tem uma coisinha diferente Aí tem os chalézinhos que tem Rede na sacada Acho que eu não vou conseguir mostrar agora Mas tem uns que tem rede É muito legal aqui, né Tá construindo mais aqui, ó É, tá construindo mais, ó Aqui deve ter alguma coisa de água Olha o barulho Ali, ó, tem rede Tem uns que tem rede ali, ó Ah, é um furosinho Não é? Será? Acho que não É isso, eu não queria uma pena de pavão Pavão? Pede uma pena de pavão? Não é Tá bom Quero machada Ah, tem um cavalo lá, ó Tem Tem churrasco ali também Que legal Gente, minha panela de pressão Abriu as pernas Fazendo uma Um cupim na panela de pressão Com água Tudo bonitinho Olha o que virou, gente Não aguentou Derreteu, gente A panela de pressão não aguentou o baque Vocês acreditam em uma coisa dessa? Olha aqui Que horror Olha aí com o seu gado Olha aí com o seu pavão Olha aí com o seu pavão Que horror, gente Que horror Nunca viu coisa dessa, gente Olha aí com o seu pavão Olha aí com o seu pavão